Então você vai ficar aí, minha filha. Você acha que aí é o lugar de dormir? É o mínimo, né? Você sobe na cadeira e vai pra esse cantinho aqui. É aqui que você acha que é o lugar de dormir. É aqui. Então tá certo. Bom que agora ela tá quietinha e eu consigo trabalhar, né? Tem como não amar um serzinho desse? Vem, minha filha. Vem.